O Cazuza No povoado, a festa mais bonita do Natal era no sítio do João Raimundo, o lavrador que fazia anualmente a maior colheita de algodão. Festa do Papouco, brincava-se, cantava-se, dançava-se, dois dias e duas noites. Nos lugarejos da roça, o Natal é a grande quadra dos sambas. Em toda palhoça, uma festa, violas, sanfonas e cavaquinhos enchem de música todos os terreiros. O samba do João Raimundo começava ao amanhecer do dia 24 de dezembro. Quando a manhã nascia, o terreiro estava todo enfeitado de banderolas de papel. No centro, um grande mastro com a figura do Menino Deus pregada na bandeira que tremulava no alto. A festa do João Raimundo tinha fama por aquelas redondezas. Convidava-se os melhores tocadores de viola. Os convidados iam chegando. E nós, crianças, íamos brincar o dia inteiro. Devia ser meia-noite e eu já constilava no regaço da minha mãe. Quando o Manduka veio me prevenir que o desafio não tardaria a começar. Para a gente matuta, não há nada mais importante numa festa do que o desafio entre dois famosos cantadores de viola. Os cantadores que iam medir aquela noite eram José Firmino e o Pedro Jeju, os mais festejados daquela beirada do rio. Ninguém queria perder uma palavra da luta que eles iam travar em versos. O João Raimundo bateu palmas no meio da latada impondo o silêncio. Minha gente, vamos ouvir esses dois turanas. Suou no ar um quente repenicado de primas e bordões de viola. Os dois cantadores sentaram-se frente a frente. José Firmino, acredite, não gosto de me gabar. Mas quando pego a viola, quando começo a cantar. Saem da cova os difuntos, os peixes saem do mar. Os anjos descem do céu e tudo vem me escutar. Eu não tenho inveja disso, sou valente e valentão. Canguço é meu cavalo, castava é o meu cinturão. Eu engulo brasa viva, pego o corisco com a mão. Um empurrão do meu dedo, bota dez morros no chão. Você pode ser valente, habilidoso não é. Eu calço chinelo em cobra, boto guis em jacaré. Aço manteiga no espeto, faço o tempo andar a ré. Carrego água em peneira, dou beijos em busca pé. Isso tudo não é nada, não pode me amedrontar. Paro o vento quando quero, já fiz o sol esfriar. Bebo o chumbo derretido, sem o chumbo me queimar. Seguro as onças no mato para meu filho mamar. Se eu for contar minhas artes, não acabo nunca mais. Para apagar os incêndios, uso breu e água raiz. Eu ponho luneta em pulga e gravata em satanás. Eu faço gelo com brasa, coisa que você não faz. Faço carro andar na frente, faço boi andar atrás. Ergueu-se José Firmino e ergueu-se Pedro Jeju. Eram ambos fortes no desafio. Não haveria vencido e nem vencedor. Não valia a pena teimar.